Para quem não sabe, rolou umas paradinhas interessantes essa semana em relação a criptomoedas. Para quem acompanha aí Bitcoin já deve saber mais ou menos o que eu estou falando. Mas o Bitcoin tomou um soco na cara essa semana. Dois socos na cara essa semana. E os dois tem a ver com o bem feito tomou no cu quem mandou acreditar nessa porra. Que é, isso aqui é a oscilação de preço do Bitcoin no último mês. E eu acho que vocês conseguem ver o que aconteceu com o precinho do Bitcoin. Dia 7 de maio, o Bitcoin bateu 58 mil dólares. Ontem ele fechou o dia em 39 mil. Aconteceu uma paradinha que a minha primeira reação foi dar risada. Então aí, se algum de vocês tem Bitcoin, sinto muito. Vocês acabaram de perder metade do dinheiro de vocês. Por pura e simples especulação de mercado. Literalmente, o Bitcoin, em questão de uma ou duas semanas, caiu metade do seu valor. Metade do seu valor. Tem aquela história, esse valor nem existe, que nem Israel. O valor do Bitcoin é que nem Israel, nem existe. Ah, mas é só o Bitcoin. Não. Todas, todas, todas as criptomoedas tiveram quedas bruscas de valor. Porque o mercado de criptomoedas meio que se responde um ao outro, né? O mercado de Bitcoin, por mais que as pessoas falem que não, ele funciona meio que como uma bolha. Então, assim, quando o Bitcoin cai, a tendência é as outras criptomoedas caírem também. E essa aqui que eu tô mostrando pra vocês é a Ethereum, que é uma criptomoeda que também é bastante confiável no mercado de criptomoedas. Nenhuma delas é, por isso que muitas aspas. Mas o que que aconteceu? Rolaram duas coisinhas aí, pra quem não sabe. Vou dar um contexto antes. O tal do Elon Musk, lá, o mocinho da Tesla, ele comprou, né, a Tesla, a empresa da Tesla comprou milhões de dólares em Bitcoin. E começou a falar assim, ah, o Zé Foguete, esse mesmo, o Zé Foguete, o Zé Marte. O tal do Zé Foguete, ele comprou, a empresa, né, a Tesla comprou milhões de dólares em Bitcoin. E falou, a partir de agora, a gente vai aceitar Bitcoin como pagamento. O que que isso fez? E isso deu um boom no mercado Bitcoin, isso hipervalorizou o Bitcoin. O Bitcoin, ele disparou a partir do final do ano passado. Disparou, disparou. Tem suas variações, mas aqui, mais ou menos, se eu não me engano, esse valor que atingiu aqui de 63 mil dólares no Bitcoin, é, foi bem aqui, ó. Foi bem aqui, que ele dobrou de valor. Essa brincadeira do Elon Musk de falar, ah, a gente vai comprar muito Bitcoin agora, porque a gente aceita criptomoedas. E isso fez com que criasse uma bolha, uma bolha dentro da bolha, já que é o mercado de criptomoedas. O que que isso resultou? Uma hipervalorização do Bitcoin, uma coisa que já não tem aquele valor, que o valor é puramente especulativo. E disparou o valor do Bitcoin. Então, vamos pegar uma referência, por exemplo. Aqui, acho que tá pequenininho pra vocês, deixa eu ver se dá uma aumentada um pouco. Quando a gente tá olhando pra, tipo, dezembro do ano passado, a gente tá olhando pra um Bitcoin 18, 19, 20 mil dólares, quando muito. Em abril desse ano, ele bateu 62 mil. E aí, qual que é a brisa? Isso tudo foi uma grande manipulação do mercado, porque o tal do Elon Musk foi lá, vendeu todos, a Tesla foi lá e vendeu todos os Bitcoins. E aí, essa semana, a Tesla anunciou que não ia mais aceitar nenhuma criptomoeda como forma de pagamento e vendeu todos os seus Bitcoins. E aí, eles basicamente fizeram um dump no valor do Bitcoin, jogaram o valor do Bitcoin no lixo. Porque eles não tinham, tipo, um Bitcoin, eles tinham milhões de dólares em Bitcoin. E aconteceu outra coisa interessante essa semana. É, e eu desculpe, foi uma merda, assim. Ah, e por que minerar Bitcoin prejudica o meio ambiente? Uma bosta, assim, que, tipo, ah, agora você descobriu isso? Porra. E aí, eles venderam, que já deu um dump no mercado. Só que isso gerou uma reação do governo popular chinês. Pra quem não sabe, a China tem um banco que se chama, literalmente, Banco Popular da China, que é o banco central deles, né? É o banco regulatório deles, o banco central. O que eles fizeram? Falou assim, não, tipo, não é muito confiável aceitar Bitcoin. Bitcoin é muito suscetível à manipulação de mercado, como a gente viu com Elon Musk, né? Que hipervalorizou Bitcoin, vendeu as Bitcoins dele a um preço hiper alto. E, consequentemente, jogou pro chão o valor do Bitcoin. Então, a China falou assim, empresas chinesas agora, né? O banco central da China falou assim, empresas chinesas agora não aceitam mais. A gente aconselha, né? Empresas chinesas ainda não aceitarem mais e pá, pá, pá. Colocou em posição regulatória. E aí, isso foi mais um golpe no Bitcoin, porque a China era, um tempo atrás, um lugar bastante importante pro mercado de Bitcoin. O que isso resulta? Resulta da gente ter hoje o Bitcoin num valor, um ponto mais baixo, o Bitcoin chegou a bater 34 mil. Ou seja, metade do valor que ele tava, tipo, antes, né? Tipo, não tem nada mais esquema de pirâmide puramente especulativo do que criptomoedas. Se você tinha um Bitcoin, que era 10 mil dólares, em outubro do ano passado, e você pegou esse fluxo e vendeu em abril, você fez seis vezes o seu dinheiro, né? Porra, uma puta delora. Só que, mano, tipo, o que que garante? Tem gente que perdeu tudo, tem gente que perdeu a casa por causa desse tipo de coisa. E é, tipo, literalmente loteria. Literalmente. Porque numa dessas, ter Bitcoin e brincar com Bitcoin tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo. Mas, ideologicamente, não vem tratar isso como solução. Porque o papo de Bitcoin ser a solução, porque não depende de um Estado, pula toda a etapa de discussão do porquê o Estado que regula a moeda em seu território nacional. Por que que o Estado tem um papel importante fazer isso? Qual é o papel do Estado e o caralho? Tem uma discussão muito profunda ao redor disso. E falar, tipo, só Bitcoin é a solução porque o Estado, nenhum Estado controla a moeda. É um passo pra você falar, imposto é roubo e não tem que ter Estado. É, você deu no REAC e o Monark falou também, né, mano? Não, exato. Aí é, com certeza. Blockchain, a tecnologia blockchain é valiosíssima. É valiosíssima. É um passo muito importante, muito importante de tecnologia, da gente usar isso pra tecnologias, inclusive de validade de documentação. Essas coisas, por exemplo, certificados digitais no blockchain é muito importante. Mas agora, velho, pra mim, depender criptomoeda aí é foda, velho. Aí eu não desço, não trago. Então, eu, por exemplo, já repleti, faço assim, mano, na moral, vou deixar aqui, vou pôr umas placas de vídeo aqui e ficar minerando essas paradas e ficar vendendo pra esses otários aí e depois ganhar uma grana em cima. É possível, é fazer, mas é questão pra você ter consciência do que você tá fazendo, que você tá jogando numa loteria, que você tá jogando num bagulho que, de um dia pra outro, pode desvalorizar quase em 100%. É isso, é a mesma coisa que Day Trader, velho, esse bosta do Day Trader aí pra fazer essas porra. É a mesma coisa, velho, a mesma parada. Mas aí, qual que é a brisa de tudo isso? Eu sei que, tipo, criptomoedas é uma parada bem complicada da gente falar hoje em dia, porque, um, é uma coisa que não se tem muita literatura, principalmente literatura com uma perspectiva de esquerda sobre assunto, esquerda marxista. No máximo, uma crítica, às vezes, muito rasa em relação ao assunto, e eu também tô fazendo agora uma crítica muito rasa, não tô me aprofundando muito no tema, e o que a gente pode fazer é fazer esse tipo de análise. A gente pode, depois, por exemplo, se tiver fim, a gente pode realmente sentar e escrever pelo menos um texto, alguma coisa sobre o assunto. Enfim, aí fica até a sugestão. Pra quem, se vocês estão em dúvida do que pensasse com essas coisas, principalmente coisas muito novas, que estão sendo lançadas recentemente, a melhor coisa pra se fazer é debater. Não tomem nenhuma posição como fechado, porque as coisas podem se alterar, podem ser descobertas novas placetas nessa questão. Uma coisa que eu sempre falo é que Bitcoin é claramente manipulável de mercado, e é muito engraçado, e antes, você tá aí, né, você vai comprovar o que eu tô falando. Desde a primeira vez que me perguntaram o que eu achava de Bitcoin, eu já falei, Bitcoin é facilmente manipulável pelo mercado, um Elon Musk da vida pode ir lá e comprar centenas e centenas de milhares de Bitcoins e fazer um dump fudido no mercado, para valorizar o mercado e ganhar em cima. Eu falava isso desde o começo, desde que comecei a frequentar aqui as lives, fazer live e tal. A primeira vez que me perguntaram, eu já soltei essa brava. Bom, mano, eu não sei se você não sabe, mas na bolsa de valor, quando uma determinada empresa põe a ver em uma quantidade absurda de determinadas... Se você finge derrubar os preços e comprar, o governo intervém, intervém. Aí a questão é de como funciona o Bitcoin, que todas as chamadas, toda a transição de moedas, toda a validação de transição é criptografada, não tem rastreabilidade nesse sentido. Então, por isso que, por exemplo, quando você cria um malware, um ransomware, ele é pago em Bitcoin porque não tem a rastreabilidade, e o Bitcoin não tem regulador. Então, no sentido de, se acontecer o tipo de dumping, o FED, que é o Banco Central norte-americano, está cagando, porque ele não tem regulação. Como não é uma moeda de lugar nenhum, ela é uma moeda, como se diz, não centralizada, enfim. A criptomoeda como o Bitcoin não tem o menor tipo de regulação. Moeda fictícia, de fato. O termo correto seria uma moeda difícil. Como é uma moeda fictícia, nenhum governo tem a capacidade de regular esse tipo de coisa. Porque a empresa pode muito bem fazer o que ela quiser. O que não pode... Ações, na bolsa, etc. Isso acontece por quê? Porque os governos, ao longo dos anos, foram desenvolvendo legislações para impedir esse tipo de prática. Que é práticas anti-truste, práticas anti-dumping de mercado, práticas anti-monopolistas, etc. Mas, cara, é aquela história. A lei se aplica porque a bolsa, as bolsas, elas estão reguladas pelo Estado. A bolsa existe porque o Estado mantém a bolsa, etc. A bolsa, querendo ou não, a B3 e Dow Jones, essas paradas e tudo, é uma entidade dos governos que... Vocês entenderam o que eu quis dizer? Tipo, o mercado regula a bolsa. É, isso, exato. E aí, tipo, a bolsa permite que seja tudo auditável, essas paradas todas. Bitcoin, por exemplo, quando a gente está falando de empresas, aí sim, é isso que o Arco Verde falou. Mas você pode, por exemplo, abrir uma parada virtual, uma carteira virtual e comprar Bitcoin agora se você quiser. Alguém quer comprar Bitcoin. Olha, agora é barato. Agora está barato. Se alguém tiver afim de comprar, agora é o momento, realmente. Realmente. Provavelmente vai valorizar depois, mas... Agora é o momento de comprar.